Se o tempo é dinheiro, se eu dou tempo ao tempo, eu tô investindo Se eu valho o que eu tenho, eu saio de casa com a casa na joia E um carro na jaqueta que eu tô vestindo Na vida o momento, celular do ano Sempre na soma pra eu poder tá contando DJ Adair Liberta DJ, solta a pedrada É o DJ Adair E o tema é, Marquinho, WM, o que te faz voar? É de bom O que me faz voar? Ei, 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 ei O que me faz voar? Bate cara na leste Bate cara na leste O que, o que, Marquinhos? Quem tem sol, quem tem sol Bate cara na leste Bate cara na leste O que, 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 o Tô usando asa, e até o Lúcio se incorporou e me encarou Porque ele não tá entendendo, ele tá achando que eu sou um arcanjo É que quando eu faço rima eu lembro do NXT É porque eu tô falando que eu sou um estafo anjo, ok? Se não rima, não tem quem afacinei É, porque esse é o tema, o que te faz voar E não tem problema, nele eu encaixei O que me faz voar é ver minha família bem O que me faz voar é poder ver a cultura O que me faz voar é joar uma nossa, estirando na minha rima E rimando também, botando a postura É esse tipo de coisa que me faz voar É esse tipo de coisa que me faz enrimar É o tipo de coisa que não tem como eu falar É um sentimento que eu rimo e até percoar Mas tem uma coisa que faz eu voar Saí pra leste e até a sul Eu vou voar quando eu ganho a batalha e ganhar minha vaga pra ir pra Red Bull O que me faz voar é que Zé, direito de resposta O que mais? O que me faz voar é que eu vi o que eu vi o que eu vi É o que me faz voar é que eu vi uma quebrada que não tem em nada mas eu quero tudo O que me faz voar é que eu vi uma quebrada que não tem em nada mas eu quero tudo Você tá me entendendo por isso parceiro que eu tenho a minha opinião Sabe o que me faz voar? Minha humildade e também meu pé no chão Antes a gente não tinha nada Por isso que essa é a quebrada O que me faz voar é olhar pra geral E ver essa plateia lotada Muito barulho pra essa batalha Quem gostou de mais? Quem começou? Quem não gostou? Calma a minha, muito barulho A minha direita é para a WM Vou colocado diferentemente Barulho pra quem gostou das imas de Marquise L O que você seria se você não fosse MC? O que você seria se você não fosse MC? Esse é o tema, 45 segundos Direito de resposta Marquise L Aê, o Adem pediu, é Detroit Puta no chão É Detroit? É Detroit? Ei, 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 ei Mata esse cara do Detroit Puta nunca vai, é Detroit não pode Mata esse cara do Detroit Mata esse cara do Detroit Tudo que no beat de Detroit eu faço Por isso mano que eu puxo no tema O que eu seria se eu não fosse MC? Sei lá, estaria preso no sistema Mas como você me entende? Sabe que eu faço o verso, mano? Sabe que eu já tô no plano, tá sensível O que eu seria se eu não fosse MC? Eu acho que eu seria um cara invisível Tudo bem, ô, que eu vou sempre desse jeito Mano, WM Sabe que a perna nunca teme, na verdade Sabe que eu tô em pro, é que eu sou brasileiro Se eu não fosse MC, jogava futebol Muito bem Desse jeito normal, hip hop é muito raro Mas de MC eu sou jogador, quero tudo bem Por isso meu mano é literário Se eu não fosse MC, teria o vocabulário que eu tenho Não desempenho, só agradecer Sabe que eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Desse jeito que eu sei, não sei, não sei Esse não é o fundo mesmo, nesse play não vai, não É isso que eu sei, não sei, não sei Matem, esse cara, não devai Matem, Сер. Por�� Segui por nada Segui por nada Eu tenho problema tramparei pra repetir De fato o que eu seria se eu não fosse MC Ia ser um trabalhador Queria ser um jogador Só que a habilidade no futuro Encontrei ela na rima Só que ela é uma calma E se ela não houvesse Pra nada Poderia ser de... Poderiam ser metista Só que eu escolhi subir aqui e ser artista Ser trabalhador e pegar o microfone Pois o hip hop é o que mata minha fome Se eu não fosse MC, eu tava na rua E ia tá que nem você, dando valor pela cultura Eu não sou o hip hop e isso é o coração Para o meu parceiro, eu trago no movimento Pois ser MC é flow e teu argumento E se MC eu não fosse, a vida não é doce Ia acordar a 6 e chegar em casa a 9 Se MC não fosse, poderia ser um traficante E mesmo mais que eu podia ter um revólver Se ele se não fosse Eu podia ser um médico Eu podia ser um cirurgião que mexe no estético Eu podia ser um poeta e bater amanhã Aquele que te acorda com a poesia de islã Terceiro! 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 Quem começa? Quem começa? Ae, terceiro round, 4, 2, 2, 3 Joga no ponto, joga no ponto Que o problema vai ficar louco, moleque São 12 anos, olha a mão do leite Já meu bem, nem começa Quem quer matar na boa, grita o quê? É, gente, chega na besta Eu tô pedrada, meu puta Contra a capacete que lá vem pedrada Chama a direita Eu tô pedrada 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 Calma aí, pode abaixar que não é um problema Ele é um pirão, mas já já volta Pode levantar a mão, você tem que me ligar, né? É, cara Não levantar a mão A gente vai libertar, tenho certeza Lucas Leite Almeida Lucas Leite Almeida, eu tô com seu cartão aqui, ó É meu, é meu É meu, é meu É meu, é meu Pode passar no... Vamos embora, vamos embora, vamos embora Um momento, um momento aí Certo, família E aí, família Quero saber, valendo o Red Bull Quem é... Quem foi a primeira campeã Fica para a próxima Fica para a próxima Vamos para o terceiro Vamos para o terceiro Vamos para o terceiro Vamos para o terceiro Fica para a próxima Manda a sua, 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 sua Joga a mão do hotel, Jornaleste 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 É um grito novo E vocês vão gritar Não tem nada A TV, tá ligado? Ele é a única do Black M E aí, ô, é esse irmão É esse irmão Ó, os MCs sobe aqui Para nadar Pra morrer Pois quem rima por aqui Não tem nada a entender Tá, marô, vamo lá, vamo lá Ok, ok, vem, vem, vem Os MCs sobe aqui Pra nadar Pra morrer Pois quem rima por aqui Não tem nada a entender Os MCs sobe aqui Pra nadar Pra morrer Pois quem rima por aqui Não tem nada a entender E aí, pessoal Ô, ô Bota ele, caralque Bota ele, caralque Me cê neste cara, me cê neste cara Grusotô, popô, rá Hatipum, deixa que eu chego e volto Pra mim esse cara é só um hélice comum Falei de Hatipum, então não tô com a postura E se for pra TV, você representa a cultura Porque é o Canal 2, que é um canal difícil Mas eu, ele assisto, não sei se você assiste O W, ele viste, e aqui o junte é belo Responde a pergunta se não entra no castelo E se for pra TV, representam a cultura Esse MC me desmerecendo, não tem postura Eu não te entendi, por isso que eu tava lendo livro Não tava na TV, tava fazendo rap ao vivo Se eu já te divino, que eu faço show Sabe, nego, que eu já perdi, te quebrou no plano O drum, tudo que eu faço, espaço Tava batendo logo esse compasso Tava limando e fazendo um rap ao vivo É isso que eu vivo e eu faço o meu improviso Faço hip hop pra levantar os corpos Eu faço rap ao vivo e tem inspiração dos mortos Por isso que eu faço a mensagem Um salve pro Enel, um salve pro sabotagem Por isso, na verdade, eu tô falando Os mortos já fizeram Por isso que eu faço pra quem tá escutando Mas agora eu vou ter que assassinar Falou sobre o Enel, nessa vez se fudeu Como o Enel tá morto, o Enel não morreu Mas não, você entendeu? Eu dei um salve, na verdade, você percebeu Por isso que é CBO, sabe que é CBO Meu um salve pro Enel, você já escutou, hein? Já que estudei o RZO Você rimou, deu Denei, rimou B.O. com B.O. Eu prefiro um dia ir pra um show do RZO E a B-Rap de verdade ver um MC melhor Melhor que ver um WM, você rimou, foi de forró Palmas, 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 palmas que os caras merecem Palmas, 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 palmas que os caras merecem Palmas, 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 palmas Parabéns aí, é mil graus Só na casa de vocês, tem quatro Aqui é até o terceiro Aê, quem começou foi o W? Família, votação, certo? Essa é a semifinal, então vamos votar Com o Senso aí, que é muito importante pros MCs Valendo vaga para a Red Bull, francamente, certo? Aê, barulho pra um só e com vontade Não gostou, palminha Barulho pra quem gostou das limas de WM Diferentemente Barulho pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou das limas de Marquinhos É N Irmão, só pra confirmar, é WM É Marquinhos é N É WM para a próxima fase Muito barulho para o Marquinhos